olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e neste vídeo vou mostrar para vocês aí como remover fundos de imagens no sony vegas então lembrando lembrando que isso vai funcionar só para vídeos tá se você quer tirar um fundo de uma foto para ela continuar uma foto não vai dar certo de melhor você usar o photoshop photoshop é boa melhor você usar o photoshop que vai dar mais certo aí é que você quer fazer então tá é então se você quer tirar uma foto para transformar ela num vídeo por exemplo colocar no vídeo então esse é o tutorial certo para você seguir aqui bom tinha baixado aqui um duas fotos aqui do para eu usar como exemplo e não sei onde coloquei outra foto é brincadeira deixa ver se consigo achar ela aqui ctrl j aqui está mostrar na pasta nossa foi guardada para o final por isso que não estava conseguindo encontrar então vamos puxar ela aqui tá então aqui repare que eu tenho dois né tem duas imagens tá e a gente quer remover o fundo de uma delas que no caso é essa uma aqui ó deixa eu deixar um pouquinho maior aqui para facilitar aí agora sim então tá primeiro vocês vão clicar aqui no como que é o nome mesmo dessa dessa opção aqui esqueci escreve e vant pancrop isso mesmo apareceu ali vamos clicar aqui tem duas opções que tá uma do lado da outra event fx ea event pancrop então vocês vão clicar na event pancrop aí vai abrir aqui a imagem que no caso a imagem que vocês querem remover o fundo e remover o fundo vocês vão clicar em mask aqui tá vendo vocês vão escolher essa ferramenta aqui ó a ferramenta é demais que a gente vai pegar a imagem e exclui opa já comi um pedaço do chapéu do mar então já não vai ficar ruim então vamos pegar de volta aqui ó e aqui 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 aí vocês vão ligando e fazendo os pontos aqui e ainda bem que essa imagem que ela tá bem quadrada para facilitar beleza então vamos lá aí agora deu certo repara que ele pegou só a imagem aqui da da frente que estão que está entre os pontos né no meio dos pontos e aqui vocês podem conferir o resultado aqui já repare que o fundo saiu tudo tá aí para ficar com o visual um pouco mais um pouco mais lindo vocês clicam aqui em both feather type both e daí vocês vão controlando aqui vão suavizando olha reparem reparem aqui ó para vocês verem como vai as bordas vão suavizando reparem beleza agora vem aqui na imagem de baixo dessas bordinhas pretas aqui de baixo também vem aqui no match output aspect eu posso até salvar essa imagem do jeito que ela tá aqui se vocês quiserem mas eu não posso salvar sem o fundo por exemplo salvei aqui imagem 6 por exemplo se eu vim aqui na pasta temp eu posso abrir a imagem aqui reparem como ficou me desculpem os cachorros mas então é isso aí tá se vocês quiserem renderizar do jeito que tá aqui é só renderizar tá tá é parece que é só isso então obrigado por assistir e até o próximo vídeo